Olá, neste vídeo eu vou explicar como fazer a instalação, configuração e gerenciamento do XeroKey Servidor Web. Neste vídeo vamos ter o conceito prático e teórico sobre este tema. Vamos ao conceito teórico. Muito bem, agora no conceito teórico. XeroKey Web Server, um servidor web mais rápido que a flecha do índio. Bom, vocês vão entender o porquê na imagenzinha que está aparecendo no vídeo embaixo. Sobre. XeroKey é um servidor web de alta performance. Ele é muito rápido, flexível e fácil de configurar. Ele oferece suporte para as seguintes tecnologias. Fast CGI, SCGI, PHP, CGI, SSI, TLS e conexões SSL criptografadas. Virtual Host, Autenticação, Codificação on the fly, Balanceamento de Carga ou Load Balancing, Arquivo de Log compatível com Apache, Balanceador de Base de Dados Database Balancer, Proxy HTTP Reverso e muito mais. Características técnicas, então, a instalação de recursos adicionais poderão ser feitas via instalador I1. Os requisitos mínimos, ter o repositório EPEL instalado no sistema. E a instalação e atualizações podem ser feitas com o I1 Install ShadowKey. O sistema pode ter, no mínimo, recomendado em torno de 512 MB de memória RAM, processador de 1 GHz e 10 GB de espaço em disco. Esse é o mínimo recomendado. E as atualizações via I1 Update, sempre. Consulte os sites de referência para instalar os módulos citados na seção sobre. Finalizando, então, o ShadowKey Web Server é um programa básico. Serve muito bem aos requisitos, sendo que pode substituir outros servidores, entre aspas, de carreira, como Apache HTTP Server, entre outros. Sua administração é via web. Mas, para aqueles que gostam da linha de texto, podem facilmente administrar via arquivos de configuração em barra etc, barra ShadowKey. Neste diretório estão os arquivos de configuração, os arquivos conf. As páginas de referência, então, a imagem inicial foi retirada desse link que aparece no vídeo. PPLUR, instale o ShadowKey no Ubuntu, que eu tive uma referência só para a instalação, né? O blog do Edivaldo, como instalar o ShadowKey no Ubuntu. Viva o Linux, configurando o ShadowKey no CentOS 6.3. E os acessos foram em 15 de setembro de 2013. Com isso em mente, então, vamos ao conceito prático do ShadowKey Web Server, instalação e configuração do ShadowKey. Então, muito bem, agora no conceito prático. Eu tenho aqui uma máquina virtual, com o VirtualBox. E eu vou iniciar uma máquina com o CentOS, que não tem nada instalado ainda, nem o repositório EPEL. E ainda tem o... digamos que o... o CELINUX ainda está ativado. Vou iniciar ela aqui, primeiramente, antes de fazer a configuração. É, obviamente que eu tenho aqui também um passo a passo de configuração, mas... Eu vou deixar isso, talvez, na descrição. Os comandinhos também, mas os comandinhos é bem simples de fazer. Não vai ter muita dúvida em relação a isso. A administração é bem fácil, porque ela é via web. Mas tem os arquivos de configuração, se quiser configurar por eles, sem importância. A desativação do contexto CELINUX para esse vídeo não é obrigatório, mas é recomendado. Nessa tela, eu vou fazer logon como root. Já para não ficar... para não precisar digitar aí, é... SU, aquela coisa toda. Eu já vejo aqui e faço por aqui mesmo. Muito bem, iniciado o sistema. Aqui eu estou usando o gráfico, mas se você estiver usando em modo texto, pode fazer logon como root. E já entrar no sistema para fazer a configuração. Em aplicativo Sistema Terminal, vamos no diretório cd-tc, cd-celino, vou dar um ls para ver o que temos no diretório. O arquivinho config, eu vou digitar vim, deixa eu ver se eu tenho vim instalado. Então, eu vou digitar vim, config. Aqui, eu vou apertar Insert para inserir os dados. Aqui, na linha onde tem CELINUX, coloca Permissive. Permissive. E... ESC para a edição, dois pontos, WQ, gravou e saiu. Para desativação do contexto CELINUX, é necessário reiniciar o sistema. Vou reiniciar, então, o sistema para desativar o CELINUX de vez. Com essa configuração, deixando ele impermissive, o contexto CELINUX não é totalmente desativado. Apenas os logs do CELINUX é dado uma... digamos assim, que ele para de proibir as regras, mas mesmo assim ele gera logs. Então, é melhor deixar assim, gerando logs, para que o servidor, depois, no caso de uma auditoria, alguma coisa, tenha os logs em mãos. Muito bem, então, inicializado o sistema, logar como root. Para quem está usando o terminal gráfico, é bom iniciar como outro e logar como root direto em modo gráfico mesmo, não tem importância nenhuma. Em aplicativo Sistema Terminal, eu vou digitar o seguinte comando, vou pegar ele aqui, RPM-I, e o link que está aqui. No caso, esse link vai baixar e baixar e instalar o repositório EPEL no CentOS. Eu vou dar Enter. Muito bem, instalou o repositório EPEL. Antes de digitar em 1 e instalar o ShadowKey, eu vou digitar assim, em 1, update, com 2 E's comerciais, e o comando em 1 e instalar o ShadowKey. Agora ele vai atualizar o repositório, para fazer a instalação do ShadowKey no CentOS. Naqueles links de referência, também tem links para fazer a visualização para quem tem Ubuntu e distros derivadas. Daí é mais fácil para fazer a instalação e configuração. Também. Agora, então, ele já está instalando o ShadowKey. Eu vou apertar Y para fazer a instalação. Ele vai instalar 3 pacotinhos, que é o ShadowKey, o GeoIP e o FCGI. E essas são as dependências básicas, no caso. Enquanto ele baixa e instala, eu vou fazer a configuração do... Antes de fazer a configuração... Ah, sim. Tem que apertar Y aqui nessa tela. Muito bem, instalado o ShadowKey. Eu vou em Sistema, já que eu estou usando ele em modo gráfico, Administração, Serviços. Para quem está usando em modo texto, digitando chkconfig on, xeroqui on, ele habilita automaticamente o serviço xeroqui para iniciar durante o boot. Isso é importante iniciar o xeroqui durante o boot, porque ele inicia, não precisa iniciar manualmente mais tarde. O xeroqui. Beleza. Beleza. Estamos com o chkconfig on, para o xeroqui, né? chkconfig, xeroqui on, sersi... sersi-sheroqui-restart. Agora, ele iniciou, então, o xeroqui. E eu vou digitar o seguinte comando. É... setup. Para quem não tem a ferramenta Zinha Setup instalada, você pode instalar via I1. Digitando I1, install setup2, system-config, traço asterisco, traço tui. Eu vou aqui na configuração do firewall. Em personalizar, eu vou botar para liberar a porta HTTP na 80 e HTTPS na 443. Fecho. Ok. Sim. Beleza. O firewall está liberado. Agora eu vou abrir, então, o Internet Explorer, que é o único... Ah, não. Eu tenho outro navegador aqui, escondidinho. Vou abrir com o outro. Acho que esse aqui está ruim. Como o do... Como o do... Browser. Esse... Esse servidor tem o... IP... 192.68.1.2. Agora vamos às configurações web. No meu roteador... Eu tenho a seguinte configuração de IP. 192.68.1.1. Vou logar como admin aqui no meu modem. E aqui é liberado o firewall. O NAT. Aliás, né? Aqui é Advanced Setup, NAT. Aqui eu já coloquei para prevenir, eu já coloquei em DMZ, apontando para o meu... É... Para o meu ETH0 aqui, que é 192.68.1.2, tá? Já apontei para o meu endereço de IP. Se eu digitar aqui, 192.68.1.2, ele já me retorna a página que eu quero. Que é a página de teste do Shadow Key. Agora aqui no terminal, eu vou digitar o seguinte comando. Shadow Key, traço admin, menos B, menos T, menos P. E eu vou botar uma porta que seja no intervalo entre 1 até 65.535. Para fazer a configuração web do Shadow Key. Eu vou botar na 443, que é uma porta que eu tinha liberado anteriormente ali. Eu vou copiar essa senha. E vou logar aqui, com 192.68.1.2, 2.443. Ele já me retornou a autenticação do servidor. Então, eu vou digitar admin. E eu vou dar Ctrl V na senha. Que ele gerou automaticamente. Essa senha é gerada aleatória. Aqui ele já me mostra algumas informações de configuração do Shadow Key. A porcentagem do processador, a porcentagem da memória. Server is running. Aí eu posso dar um stop server. Enfim. Aí eu posso escolher também uma linguagem aqui. Brazilian, português, por exemplo. Status. Na guia Status, temos algumas informações do servidor. Digamos que, por exemplo, se tiver um aplicativo chamado RRD Tool, aqui vai aparecer alguns estados com gráficos. Na guia General, a gente tem a Network. Ele está habilitado com IPv6. Tem suporte a IPv6. Ele ainda não está habilitado o SSL. Os gráficos estão desabilitados. Mas se eu colocar aqui o RRD Tool, eu vou ter que instalar o RRD Tool também, tá? No sistema. Portos Tool Listed. Aqui está na porta 80. Se você tem um bloqueio da operadora que ela bloqueia a porta 80, pode ser colocado aqui outras portas no intervalo entre 1 até 65.535. E aqui em ADD New Port, também dá para fazer a configuração das portas. Em Permissions, ele tem aqui o User e Group. Não é necessário alterar nada nessa tela. E os ícones de listagem de diretório. Os tipos de MIME, que estão aqui. Na guia V Servers, temos o Default, que ele fica em barra var, barra www, barra share o key. O Index, que é o .index.html, hostmatch, não temos nada. Aqui temos os diretórios. O diretório About, deixa eu ver se ele abre aqui na minha... No caso aqui, por exemplo, 192.168.1.2, barra, About. Aqui ele dá uma informação resumida do que é o Shadow Key, o Web Server. No CGI Bean, é para colocar todos os arquivinhos CGI nesse diretório. O diretório Shadow Key é os temas. Aí temos os outros temas aqui, que é os ícones. E o Default, que é a barra. Aí aqui em Erro, ele tem os métodos, né? Login, aqui é para gerar os logs de acesso e de erro do servidor. Em Secured, daí tem o Certificado, aquelas coisas de configurações adicionais, para habilitar o SSL. No Sources, essa aqui não tem nada ainda, mas enfim. Na guia Advanced, temos as Connections, aqui para você fazer a configuração. Os Resources, IO Cache, Special Files e TLS, para habilitar o TLS no servidor web. Se for fazer qualquer alteração nas configurações, clique em Save, Graceful Restart. Que ele reinicia as configurações e o servidor fica conforme foi feita a alteração aqui no sistema. Vamos ver algumas coisas interessantes aqui para fazer com o servidor. Por exemplo, temos a guia Basic, HostMesh, enfim. Temos outras aqui também, mas por exemplo, a Default aqui. Quando ele abrir o Default, aqui temos as informações. Por exemplo, dos ícones, dos temas, do CGI Beam e do About. Eu vou pegar um diretório, o CGI-Beam. Vamos ver o que tem nele. Notting Found, não temos nada. Então, aqui, ele pode colocar a seguinte configuração aqui. Non, List and Send, ou seja, o diretório é para listar e enviar arquivos. Conteúdo estático, somente listar. Redirecionar, aí no redirecionamento, você pode criar um redirecionamento para ele. É um FastCGI, um SCGI, um HTTP Reverse Proxy. Temos o CGI, temos o SSI, o Hidden Downloads, o Server Info, que daí ele pode abrir a página com as informações do servidor. MySQL Bridge, daí você pode colocar um redirecionamento para um servidor MySQL. HTTP Error, que daí, no caso aqui, se você escolher um erro, o servidor vai retornar esse erro para quem estiver acessando o diretório. Remote Administration, para fazer administração remota nesse diretório. E Drop Connection. O Drop Connection, daí quem se conectar ao servidor vai receber um Drop. Nesse caso aqui, para testar, eu vou botar um HTTP Error. Digamos assim que eu quero deixar esse diretório em específico, o CGI-bin, com o serviço indisponível. Aí eu vou clicar em Save, Grace for Restart, e vou recarregar a página. Ele já deu o erro aqui de 503 Service Unavi Label, que é o de serviço indisponível. Nessa configuração do servidor, é possível fazer essa configuração dessa forma, para, digamos que tirar o diretório do ar, ou coisa parecida, quando for fazer a administração do servidor. Até mesmo uma atualização de diretório e outras coisinhas mais. Sempre que for salvar alguma coisa, é só vir em Save e Salvar e Reiniciar. Para matar o serviço do Share-O-Key Admin, clicando nesse linkzinho oculto aqui, Share-Down, Share-O-Key Admin, Share-Down. Ele já encerra aqui no terminal. Ele já encerra, de vez em quando ele encerra automático. Hoje ele não encerrou automático aqui o administrador do Share-O-Key. É, agora ele... É, agora ele matou o serviço aqui. Aí sempre que abrir a configuração do Share-O-Key Admin por essa configuração, ele vai gerar sempre uma senha aleatória. Essa senha não pode ser determinada. Então, isso significa que sempre que for abrir a configuração do servidor, tem que ir lá e pegar a senha, copiar e colar para acessar a configuração do servidor. Basicamente é isso. É, para instalar e configurar o Share-O-Key. Tem algumas configurações adicionais. Por exemplo, vou passar aqui as configurações de... Na verdade, eu vou deixar isso para uma outra oportunidade, né? Fazer a administração, essas coisas... Assim, é... Vou deixar para uma próxima oportunidade aí para fazer. No caso, quem quiser gerar gráficos... Já vou falar dos gráficos, então, que pode interessar bastante. Tem que instalar a ferramenta RRDTool. Assim, o install RRDTool. Instalando essa ferramenta... Instalando essa ferramenta... Y para ela baixar... Instalar... Baixando essa ferramenta... Para gerar os gráficos do servidor... Aí, em vez de colocar aqui em... Information Collector Graphics Typo... Coloca RRDTool Graps... O resto não é necessário fazer. Só clica em Save. Graceful Restart. Pronto. Aí, para fazer os gráficos do servidor... Só vir em General. Network. Aqui em... Information Collector Graphics Typo RRDTool Graps. Aí, ele já gera os gráficos do servidor aqui em Status. Vamos ver se ele já gerou os gráficos aqui. Ele leva um tempo para gerar os gráficos do servidor. Aqui em Collect Statistics pode deixar Enable. E é isso. Aí, aqui no caso, em vez de aparecer isso aqui... Porque agora... Como não tem muito acesso no servidor... Ele vai demorar um pouquinho para gerar os gráficos do servidor. Muito bem. Essa foi a configuração do Shadow Key. Para dúvidas, pode deixar comentários. E até o próximo tutorial com mais dicas e novidades. E é isso. E com isso, encerro este vídeo. Até o próximo vídeo tutorial aqui na Laking Faces... Laking Glass... No Fórum. Até a próxima semana. E até mais. E aí E aí E aí E aí E aí